Bom dia pessoal, estou aqui na nossa propriedade e hoje eu quero falar novamente para vocês sobre créditos de carbono. Ontem à noite eu fiz um comentário em um grupo de produtores e eu vi que o produtor rural, ele ainda acha que o mercado de créditos de carbono não é para o produtor, que isso não existe. Na verdade o produtor hoje, o pequeno produtor, ele tem a oportunidade de receber pelos serviços ambientais que ele presta. E as propriedades rurais, seja ela a propriedade que tenha mata, como aqui atrás, que tenha área de pasto ou área de lavoura, todas elas geram créditos de carbono. Porque todas essas plantações, matas, cultivos, eles fixam carbono dentro do solo. E aí vai o processo de verificação que a gente já está fazendo, o processo de medição e certificação dessas propriedades. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos a medição de uma propriedade aqui na região, no município de Três de Maio, que tem 197 toneladas de carbono inativas no solo, que é o estoque de carbono que tem naquela propriedade. Isso gera 197 créditos de carbono e esse produtor pode fazer a certificação desses créditos e pode passar aí para o mercado de créditos. Hoje no Brasil nós já temos comercialização, nós temos empresas comprando, nós temos projetos vendendo. E antes isso só estava acessível para grandes áreas, propriedades com mais de mil hectares e com um custo bastante elevado de certificação. Hoje nós temos já essa tecnologia voltada também para o pequeno produtor. Inclusive aqui no estado, na semana que vem está acontecendo um evento promovido pela FAMURS sobre os créditos de carbono. Então provavelmente você que está assistindo esse vídeo, o prefeito do seu município pode estar lá participando desse evento. E vai ficar sabendo como que funcionam os créditos de carbono. E no mês de julho nós vamos ter uma conferência a nível de estado com o apoio do governo do estado também nesse projeto. Então nós temos sempre o objetivo de levar a informação para o produtor e colocar o produtor que nos acompanha um passo à frente daquilo que está acontecendo e que vai acontecer mais para frente. E como sempre, os primeiros são os mais bem recompensados. Já diz o ditado, né? Então a gente deixa o convite para você, produtor, que quer saber como que funciona o mercado de créditos de carbono. Quer saber quais são as possibilidades de ganhos financeiros que tem. E como fazer a medição e a certificação. Então entre em contato conosco, nós estamos fazendo esse trabalho já aqui na região. E também para a gente conseguir trabalhar isso no Brasil inteiro. E nos próximos meses nós vamos trabalhar com mais força, né? Inclusive levando essa informação direto para o produtor nos municípios. Então entre em contato conosco, vou deixar aqui o meu WhatsApp. Me chama lá que a gente passa todas as informações para você. E sim, a agricultura, o pequeno produtor, ele tem chance de ser recompensado pelos serviços ambientais que ele presta. Isso é muito importante e eu acho que isso é um grande avanço para o reconhecimento ainda maior da agricultura em relação aos serviços ambientais. Hoje a agricultura é vista como um vilão. Quando se fala da questão de emissão de gás de efeito estufa, a agricultura é vista como um vilão, quando na verdade ela é a única salvação. A única que pode reduzir a quantidade de gás carbônico no ar, na atmosfera, é a agricultura. Ela pode reduzir a emissão de metano, ela pode reduzir a emissão de óxido nitroso. Para isso nós temos sistemas, nós temos formas de trabalho, nós temos tecnologias que inclusive eu já mostrei para vocês em alguns vídeos o que o produtor pode fazer para diminuir a emissão de gases do efeito estufa e o próprio produtor também está captando esse carbono que é tão prejudicial, está captando lá na propriedade dele e ele pode ser recompensado financeiramente por esse trabalho. Então se você tem interesse, chama a gente no WhatsApp que nós conversamos e passamos todas as informações para você.